E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, porque hoje eu tô aqui com a nossa amiga Isabelle. A Isabelle galera, a gente conheceu ela através da Bruna. Vocês lembram que a gente fez um vídeo trollando a Isabelle, foi tudo ideia da Bruna, tá? Algemando ela aqui na escada. Você lembra bem né Isabelle desse vídeo, né? E hoje eu tive a seguinte ideia, eu peguei, mandei uma mensagem pra Isabelle, depois daquele dia, falei, meu, vamos marcar da gente fazer uma trollagem com a Bruna. Porque a ideia de trollar você na escada com a algema foi dela, tá ligado? Não foi minha. Tá, foi minha e foi dela, mas foi mais dela. Tirando o meu da reta, a ideia foi mais dela. E hoje eu chamei Isabelle aqui pra gente fazer a seguinte trollagem com a Bruna. A Bruna tá ali fora, falando no celular, já tem mais de 10 minutos. Eu acho que ela tá resolvendo algum problema aí com a família dela. E nesse tempo eu tive a ideia de colocar algumas câmeras escondidas lá na cozinha, e mano, na hora que a Bruna entrar pra dentro, eu e a Isabelle, a gente vai fingir que tá ficando ali. E eu vou pegar e vou começar a meter o Miguel na Bruna, falando que eu tô gostando aí da Isabelle, que a gente vai namorar e tal, que também se bobear não vai dar nem pra gente gravar mais junto, porque agora eu tô junto com a amiga dela. Mano, ela vai ficar muito brava, sério. E você não tá com medo não dela pegar e ficar muito brava com vocês, sei lá, acabar a amizade? Não, porque é uma revanche daquele dia, vai ser uma revanche. Então, né mano, ela pegou, ajudou a algemar a amiga dela ali na escada. Então, vamos fazer essa vingança com ela, vamos fazer essa trollagem épica. Vamos ver a reação dela na hora que vê que eu tô interessado na amiga dela, interessadão, e vou até namorar com ela. E a gente vai pegar e vai esnobar a Bruna, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar as câmeras lá embaixo, no jeito já, e na hora que a Bruna chegar, ela vai tá sentada no meu colo. E depois disso, a gente pega, levanta e começa a meter o louco nela. Pega na mão dela, fala que eu vou namorar com ela e tudo mais. Vamos ver a reação da Bruna. Bom, vamos descer lá embaixo, vamos começar a arrumar tudo isso. Lembrando aí, ó, vamos colocar uma meta de like nesse vídeo de 100 mil likes, beleza? Vamos arrebentar o like da voadora no like aí. Lembrando, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E também, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Bom, vamos descer lá embaixo, vamos esperar a Bruna chegar, vamos trovar ela. Partiu! Nossa, mas é só o problema, né? Hum. Tá, meu, eu tô aqui. Bom, galera, o negócio é o seguinte, vocês viram que ela tá no telefone lá ainda, e então, eu vou pegar e vou vir aqui no cantinho, vem aqui, Isa. A Isa, galera, a gente vai ficar aqui esperando, sabe? Vamos ficar desse jeito. E na hora que nós escutar a porta, a gente chega perto pra fingir que tá ficando, sabe? Bom, vamos ver a reação dela, mano. E você, você fica escondidinha ali na salinha de edição. Na hora que o bicho pegar fogo, que o circo pegar fogo, você pode aparecer. Beleza, câmera? Bom, as câmeras tá aqui no jeito. Vamos esperar ela terminar a ligação ali e vamos entrar em ação. Duas horas depois... Mas o que é isso? O que vocês estão fazendo? Conversando aqui tá... Conversando desse jeito? Uhum. Ué, o que você tá fazendo? Ué? Você tem que conhecer só, não é? Conversando com ela, sabe por quê? Não, né? Não fica assim, sabe? Conheci ela, aquele dia que você trouxe ela aqui. É, então, e ela é minha amiga. E por que você faz isso comigo? Por que você tá brava, Bruna? Não tem nada. Ué, eu tô brava. Vocês conhecem a semana e vocês ficam assim? Não tem nada com você, tô. Vocês tão me trollando, né? Pode falar, sério. Trollando por quê? É, sério. Sou sempre trollada aqui. O negócio é o seguinte. Tipo assim, sei lá, conheci sua amiga, gostei dela, sabe? Ah, daí? Uma semana? É. Uma semana assim? Não, e tipo assim, eu falei pra ela. Falei, Luísa, você é solteira. Ela falou, ah, meu, que que eu tô solteira aí e tal. Falei, então, o que que você acha, de repente, da gente pegar e começar a sair e tal? Sei lá, meu, eu tô, eu ando carente, sério. Eu tenho que confessar. Anda carente, Mike. Você me carente. Eu até falei, tipo... E você caiu nessa. Eu até falei pra ela. Sim, a gente se caiu muito bem. Ah, você caiu nessa. Você caiu na lábia dele. Eu até falei pra ela, tipo, da gente namorar, sabe? Na verdade, você não acha que seria legal? Namorar uma semana, Mike? Uma semana. Eu não sei se você. Eu preciso de uma namorada, sabe? Eu preciso de uma namorada, entendeu? Nossa, você é velho. Calma, Bruno, calma, calma, calma. Não, não é problema. Mas é uma semana. Meu, se eu for namorar com a menina, tem algum problema? Não importa. Tem uma semana, Mike. Você nem conhece a menina direito. Eu conheço, eu sou amigo, meu. Ah, para a minha... Ah, vamos conversar, vamos conversar. Nossa, olha, Mike, vocês são sem vergonha. Ô, Bruno, relaxa, Bruno. Vocês são sem vergonha. Por quê? Falar sério para você, você fica levando a menina na lava e ela cai, assim. Não, eu levei assim, alguma lava, eu te fiz uma promessa. E uma semana que você se conhece e acha que está tão... Meu, deixa eu ficar de boa. Deixa eu ficar de boa, eu acho. Ah, Mike, pelo amor de Deus, vai namorar? Só porque você trouxe a menina aqui, eu não posso. Só porque ela é sua amiga. Ah, não, você está desvazendo. Se fosse outra pessoa, eu podia namorar. Ah, não, o que é isso? Oxe, não estou te entendendo, Bruno. Não está me entendendo? Não estou te entendendo. Você que deveria me entender melhor, porque eu sou sua amiga, arrumou tempo aí, e uma semana eu te trago aqui para conhecer e não sei o que fica. Mas a gente já faz de boa, a gente vai namorar. Entendeu? A gente está apaixonada. Nossa, apaixonada. Duas semanas, nossa. Não, meu. Se você se apaixonar, fala assim, cara. Por que você acha que eu chamei ela aqui hoje? Eu já estava no papo com ela, entendeu? Tipo, a gente conversou e tal, deu bastante risadinha junto. E você cai, né? Foi um negócio assim bem legal, sabe? Que cai, porque o cara chega e você cai, né? Você está achando que eu sou uma risca? Você é besta. Você é besta. Ele é verdadeiro. Ah, ele é bastante verdadeiro. Olha o olhar dele, de coitada. Ele é apaixonada por você. Olha, nossa, Mike. Ô, Bruna, deixa eu ser feliz. Você está com ciúme da sua amiga. Você está com ciúme da sua amiga, pô. Não estou te empatando, eu só estou achando muito estranho. Você está com ciúme da sua amiga. Oi, namorando, ainda dá as costas para mim, ainda, Mike? Volto aqui, volto, volto. Bruna, relaxa, calma. Cara, você tem vergonha na cara, né? Tá, mas agora deixa a gente perguntar uma coisa. Posso perguntar? Não, você não pergunta nada, porque eu estou estressada já. Deixa eu perguntar uma coisa. Estou nervosa já. Você fica falando, ah. Se for para mim namorar com ela, você tem alguma coisa a contra? E você vai aceitar? Claro, eu acho. Ah, eu não vou dar esse jeito, assim. Quer dizer que eu sou um canário, então? Não falo mais nada nessa merda. Ah, Mike, pelo amor de Deus, né? Ah, pelo amor de Deus, só isso que faltava agora. Pelo amor de Deus. Mike, canalha em 2018. Ah, meu Deus. Deixa eu namorar a menina em paz. É incrível como você caiu no ar, bebê. Ela tem olho claro, não tem? Eu também tenho. Acho que não é cobrir, não, Bruna. Ah, é? Nossa. Vamos dar o casalzão 10x10. Ah, para, para. Olha que casalzão, Bruna. Fala verdade. Você está falando do que? Deixa a menina em paz. Vem cá, te dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço, Bruna. Dá um abraço, pequena, Bruna. Dá um abraço aqui, Bruna. A gente está, a gente está rezada já, pode parar. Você está assim, não, assim. Você está assim, não, assim. Ué, meu. Eu sou mesmo, né, cara. Eu fui namorar com ela já. Eu fui namorar com ela já. Eu fui namorar com ela. Ah, vai. Ah, foi feito um para o outro aqui, Júlio. Está estampado aí, você não acha? Olha para ela, olha para mim, entendeu? Dá certinho. Qual que foi ela? Está bom, Marcos, eu não vou falar mais nada. Eu fui nervosa já. Você vai falar, eu vou falar bolsa, entendeu? Você vai falar o quê? Eu quero ficar quieta. Meu, relaxa, não é só amiga, entendeu? Relaxa? Eu entro aqui, eu quero, mas eu quero, mas eu quero que eu relaxa. Nós aqui era tudo amigo, entendeu? Eu mesmo, eu e ela, porque agora, tipo, eu não quero mais só amizade dela, entendeu? É, você quer namorar, né? Uma semana, você quer namorar. Quando eu pedi para ficar com você, sempre que está grave. Eu pedi para ficar com você, falando que era trollar, e você não quis. Nem comigo, falando que era trollar. Então, talvez, sem ver, dá outra vez, sem ver, eu aceitei para ficar com você. Você falou que era trollar. Era trollar. Então, eu já estou desiludido, eu falei de namorar com a sua amiga, sua amiga está até aceitando, entendeu? Então, vai estar certinho. É, eu vou sempre estar aceitando. É, assim, eu vou legal, eu consigo levar ela para viajar a gente comigo. Nossa, você está precisando de um futuro. Eu acho que estou, tem que ver. Meu Deus do céu, gente, uma semana, você já está namorando, já está precisando de um futuro. Você está achando que vai viajar? Relaxa, relaxa. E você aceita tudo isso, achando que, nossa... A gente se completou. É, então você vai conhecer ele melhor. Pode achar, o que é isso daí? Nossa, Mike. Colagem. Colagem. Colagemzinha, para achitar a sua amiga aí, sua amiga, eu falei, ô, eu estava conversando com sua amiga, calma aí, pequena Bruna, você está muito brava, pequena Bruna. Sua amiga, sua amiga, sua amiga, coitada, você ajudou a trancar a menina, na escala do que ele disse, eu lembro, né? É, eu lembro. A menina ficou presa por uma geração. Ah, então você tem a vingança? Claro. Não, jamais a vingança, entendeu? Ela não se livrou, não foi nada, entendeu? Era só para ver a sua reação mesmo. E ela tem ciúme da amiga mesmo, hein? Meu Deus do céu. E aí, olha, você está achando o que? Está pegando nela, sim? Não, agora é só uma coisa que eu não gostei, uma coisa que eu não gostei. Eu sou um canalha agora, agora eu não falo nada. Você falou como se eu fosse, meu Deus do céu, mano, dá até vergonha de falar. Você acha que, olha, eu não tenho cabimento, um negócio desse, né? Bom, galera, o negócio é o seguinte. Falei, boa aí, relaxa. Boa, vocês vão ver só. O negócio aqui é o seguinte. Principalmente com você, viu, Mike? Esse sorrisinho, meu amor. Calma, fica calma, deixa eu terminar o vídeo aqui junto com a minha namorada. Tá, vai, termina aí. Minha namoradinha, tá? Uma semana, tá? Isso, eu estou namorando já. O negócio é o seguinte. Essa lógica, Bruno, a cara dela. Tá brava, tá brava, tá brava, tá brava. Mano, olha, Isabelle. Qualquer coisa, quem criou, quem deu a ideia foi ela, entendeu? Eu não fiz nada. É, você foi lá, você é santo, né, Mike? Sou um anjo. Sou um anjo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Segue a Isa também. E segue a Bruna ali, ó. Pra ela ficar bem felizinha. Beleza? Eu vou indo nessa. Vamos colocar a meta aqui, ó. 5 mil likes. Vamos bater essa meta, galera. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, uê. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.